A campanha Outubro Rosa acontece durante todo o mês para conscientizar a população sobre o câncer de mama. A ação tem como objetivo alertar as mulheres sobre os cuidados para prevenir ou diagnosticar a doença em seus estágios primários. O objetivo dessa campanha é conscientizar a população, as mulheres, os homens também, sobre o câncer de mama. O câncer de mama hoje, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, para o ano de 2016 estão previstos mais de 57 mil novos casos. Então é muito importante esse mês lembrar as mulheres de se tocar, de olhar, de estar atenta a qualquer alteração. Alteração ao mamilo, alteração à mama, uma pertuberância, um afundamento. Se ela não está com qualquer caroço diferente, qualquer alteração diferente do que a mama era habitualmente, ela deve procurar um médico o mais rápido possível para ele fazer o exame e ver se é necessário estar realizando a mamografia, uma ultrassonografia, para constatar se tem ou não alguma coisa. O câncer de mama é uma doença maligna, que se desenvolve na mama e existem algumas maneiras de se manifestar. Quando ele é inicial, ele é percebido apenas na mamografia. Na mamografia anual que a mulher faz, ele pode aparecer como microcalcificações ou como pequenos nódulos. E tem outros casos, que são um pouco mais avançados, que já aparecem como nódulos palpáveis, que ou a mulher percebe, ou então ela vai ao ginecologista, ou mastologista, e ele acaba percebendo quando faz o exame da mama. O câncer de mama é a doença mais comum entre as mulheres e, embora raro, também pode atingir os homens. A maior incidência acontece em mulheres acima de 50 anos. A prevenção mesmo do câncer de mama, eu diria que é parecida com todos os outros cânceres. Se você tiver hábitos de vida saudável, uma boa alimentação, fazer atividade física, isso tudo ajuda a prevenir. Mas, na verdade, não tem nada específico para o câncer de mama para a prevenção. Existe, sim, o rastreamento, para a gente descobrir no início e conseguir tratar a doença em tempo. A mamografia é um exame que deve ser feito periodicamente em mulheres acima de 40 anos. Já o exame de toque é indicado para todas as mulheres em qualquer idade. O principal exame que as mulheres devem fazer é a mamografia, deve ser feita anualmente a partir dos 40 anos. E devem ser examinadas também, todo ano, pelo ginecologista ou, se preferir, o mastologista. E o autoexame também é muito importante. É muito importante que toda mulher, uma vez por mês, examine suas mamas para conhecer seu corpo, para se um dia aparecer alguma alteração. Elas vão perceber e vão procurar ajuda, vão procurar o médico. Em São João del Rey, a campanha conta com uma programação especial, que inclui palestras para toda a comunidade. Aqui em São João del Rey, nós estamos com diversas parcerias. E dia 19, 19 agora de outubro, no auditório da Polícia Militar, que fica na Avenida Leite de Castro, ali no 38º Batalhão, será realizada uma palestra de prevenção ao câncer de mama com a doutora Nicole e a doutora Patrícia. A doutora Nicole Rangel e Patrícia Teixeira de Resende. É lá no auditório da Polícia Militar de São João del Rey. E no dia 22, nós teremos a nossa já tradicional caminhada, a caminhada, o trubo rosa, que a concentração é no Lago São Francisco, a partir das 8 horas da manhã. E a partir das 8 horas da manhã, aqui na porta da ZAPAC, serão oferecidos testes de glicemia e aferição de pressão arterial pelos alunos do IFET e do IPTAM. E no Lago São Francisco, às 9 horas, junto com os nossos parceiros e organizadores, que é o Lions Club, o Rotary, o Rotararte, a Secretaria Municipal de Saúde, a Associação Comercial de São João del Rey e a ZAPAC. Nós estaremos, estamos convidando, estaremos junto com a comunidade, percorrendo as ruas centrais aqui do Centro Histórico de São João del Rey, rumo à Avenida Presidente Tancredo Neves. Retornaremos e terminaremos a nossa caminhada aqui na porta da instituição da ZAPAC, Associação de Amparo a Pacientes com Câncer.